O Centro da Cultura Judaica apresenta uma exposição que mistura a arte e a Kabbalah. Entenda mais na reportagem de Daniela Hades. Depois de viajar para Israel e mergulhar de cabeça na língua hebraica, o artista plástico Maurício Anês foi convidado a fazer instalações artísticas como essa daqui. E eu conversei com ele e ele me contou um pouco da relação dele com o judaísmo e a Kabbalah. Maurício, me explica um pouco sobre o nome da exposição, que é Emet, do Sopro ao Silêncio. De onde surgiu a inspiração para esse nome? Emet, em hebraico, quer dizer verdade, mas é também um dos nomes de Deus. Toda a exposição é baseada em questões de linguagem, relacionadas principalmente à tradição judaica. O nome Emet, a palavra Emet, é escrita em hebraico com três letras, Aleph, Mem e Tav, que são a primeira letra do alfabeto, a letra do meio e a última letra do alfabeto hebraico. E ela também é relacionada a uma das versões da Lenda do Golem, onde foi escrito na testa da escultura de argila, aquele homem de argila, a palavra Emet, e ele ganhou vida. Não considero que o meu trabalho seja um trabalho religioso, de modo algum, mas tem uma origem que é um pouco escondida justamente em questões da religião judaica, como a questão do nome de Deus, que não se pode falar, um dos homens que não se pode falar, mas pode escrever, se escreve, não pode apagar. A questão da proibição da representação através de imagens, de um conceito divino, então isso para um artista gera um questionamento muito forte.